Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e também do Centro Suzuki Indatuba. E neste vídeo aqui eu vou falar pra você sobre um assunto que muita gente fala Ricardo, eu tenho um violino Stradivarius. O meu violino é um Stradivarius. Bom, antes de começar então o vídeo não se esquece, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta. Isso aí você ajuda com que o YouTube mostre esse vídeo pra mais pessoas, ok? E você também compartilha com seus amigos, seu grupo de WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, ok? Aí na descrição do vídeo tem um outro canal que eu faço parte, que é o Estação Forest Dreams. Muito legal, vai lá já depois daqui pra você ver, assina o canal, se inscreve lá, deixa o seu comentário lá. Fala o que você viu aqui no Dicas para Violinistas e foi pra lá pra assistir aquele conteúdo também, tá bom? E também eu tô pedindo sempre uma força pro pessoal, segue o Guilherme Sander, que é o meu filho, que tá aí embaixo. Arroba Guigão Violino no Instagram. E o canal dele tem ele tocando violino, ele tem oito anos e toca muito bem, tá? Violino pra você ver ele tocando as músicas aí, ok? Bom, Ricardo, eu tenho um violino Stradivarius. Quem já ouviu essa história, né? Todo mundo já ouviu essa história. Alguém que fala assim, nossa, a minha avó tem um violino que é Stradivarius. Nossa, não vende por nada aquele violino, porque é um violino Stradivarius. Gente, violino Stradivarius, original, existem poucos, né? Em relação à quantidade de gente que tem no mundo, ok? E é muito raro estar na mão de alguém aqui do Brasil. É difícil, não tô falando que nunca vai ser, tá? Eu conheço histórias de violinos, de violinos de 20, 30 mil dólares, 50 mil dólares, que estavam guardados no forro da casa lá, uma senhorinha que tinha. Enfim, violinos caríssimos que estavam mesmo guardados. Agora, o que a gente vê muito é aqueles violinos de oficina, tá? Ou, enfim, que tem um carimbo dentro, lá do violino, tem um carimbo, tem uma marca lá dentro, escrito Violino Antônio Stradivarius 1700 e não sei o quanto. E a pessoa acha que é um violino Stradivarius original, tá? Não é, gente, não é. Isso daí, o violino é um modelo, é uma cópia do modelo Stradivarius, ok? Então, quando as pessoas vão, os lutias vão construir violinos, eles têm as formas, né? Então, o modelo do Stradivarius, o modelo do Amate, o modelo disso, o modelo daquilo. Então, existem os modelos, existem as cópias, isso não quer dizer que o violino é um violino original, tá bom? Bom, esses violinos também, eles têm um certo valor, né? Violinos de 4, 5, 9, 8 milhões de dólares, os violinos, os Stradivarius. Pela história que tem os violinos, vai agregando um valor, né? Pelas pessoas que já tocaram nesse violino. Não é que você fala assim, meu Deus do céu, você imagina tocar num violino desse de 8 milhões? É claro que o som é muito bom, é sensacional, é melhor do que os outros. Mas, não é o violino que vai fazer você ser bom, ok? Então, isso é mito. Não existe esses... Você já pensou assim, meu, olha o tanto de gente que tem esses violinos carimbados lá dentro, lá escrito Antônio Stradivarius, 1700. Porque o cara tinha que ter uma fábrica pra fazer esse tanto de violino, né? Ou ele tinha que estar vivendo até hoje pra fazer esses violinos desde 1700 pra ter tanto violino assim, tá bom? Então, cuidado pra não ser enganado quando você for comprar um instrumento. Tem muita gente, em qualquer segmento tem os pilandras, né? Que se aproveitam e enganam as pessoas. Então, cuidado, porque é muito, muito, muito difícil você encontrar um violino Stradivarius original, tá? Principalmente aqui no Brasil, certo? Existem sim, violinos muito bons aqui no Brasil, de pessoas de imigrantes que vieram, né? Na época da guerra e... Ah, meu vô, minha bisavó, minha tataravó tocava violino e aí esse instrumento veio pra cá e tá guardado lá até hoje. Então, existem instrumentos sim bons, mas geralmente, na maioria das vezes, são instrumentos que não valem nada ou instrumentos, às vezes, que ficaram guardados tanto tempo numa situação horrível, né? E já estragou, já pegou cupim. Enfim, aconteceu muitas coisas e às vezes nem vale comprar esse violino pra tocar. Às vezes pra um colecionador, pra um cara que quer ter aquele instrumento, né? Tudo bem, tá bom? Então, não se deixe ser enganado. Não deixe ser enganado pelo famoso mito do violino Stradivarius, tá bom? É o modelo, é a cópia, mas não é um violino original, por certo. Procure sempre um luthier, esse é o cara que vai poder te ajudar a decifrar se o violino é original ou não, tá bom? Muito obrigado, não se esquece, na descrição do vídeo, segue os Instagrams que tem aí, segue os canais também, o Guilherme Sander e também o Estação 4 Strings, tá bom? Dá essa força, capricha daí, deixa o seu comentário aqui se você já viu essa história do Stradivarius, violino Stradivarius e se às vezes você achava que tinha violino Stradivarius, não fique triste, não fique bravo comigo, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.